Olha o primeiro passo do nosso óleo de coco. Aqui ó, essa é uma picareta. Vem, descascam o coco. Isso é bem artesanal gente. Olha essa delícia. Coco quebrado, agora eu vou mostrar aqui descascando, tá bom? Olha, olha, uma faquinha pequena ó. Quem vem andando é a faca, tá vendo? Ó, a faca anda. E aí, coco descascando. Dá uma lavadinha no coco. Já cortei em lascas, ó. Agora eu vou bater no liquidificador. E aí, ó, coloco os cocos, vou pra processar. Olha o coco, já tá batido pessoal, ó. Bem batidinho. Eu bati o coco, precisou de mais água, você coloca um pouquinho de mais de água, tá bom? Aqui já é a água e aqui é a parte que a gente vai fazer o óleo, ó. Prontinho aqui já, ó. Já tem até óleo aqui, ó, dentro, ó. Faz uma aberturazinha aqui, ó, pra poder tirar a água. Aqui já é a água, gente, ó. Aí é só preparar a água do óleo. Tirei da geladeira, bota aqui, ó, no foguinho pra ando. E aqui, ó, dá uma mexidinha e já tá prontinho nosso óleo. Ó, saiu daqui, gente, com a conchinha, ó. Já tirei e aqui já tá no óleo, ó, maravilhoso. E aí E aí